Hoje os meninos estavam até comentando aqui em off o melhor jogo do campeonato, até agora a gente está na terceira rodada. Bom, não consegui ver todos os jogos, mas sem dúvida foi um jogo interessante, um jogo de muita movimentação, um jogo de laicar como a gente gosta. É claro que tem algumas faltas de qualidade técnicas que a gente vai discutir agora, mas a primeira etapa, inclusive, a gente pode dizer que o segundo tempo foi até melhor do que a primeira etapa. A primeira etapa começou ali com a equipe do 13, tentando, as duas equipes na verdade tentando acelerar o jogo cada um à sua maneira, a equipe do 13 com trocas rápidas de passe para tentar chegar ao ataque e com a mesma tônica que teve ali na segunda etapa, mas na primeira não conseguiu surtir efeito aquilo que programou, que é acionar os seus pontas para que eles cruzem na área, principalmente para que o Caio pudesse disputar essa bola. Isso foi as vezes em que o 13 conseguiu isso, porque a marcação do alto estava um pouco melhor ali na primeira etapa, e estava conseguindo já cortar essas bolas a partir ali da linha do meio do campo, e aí o 13 não conseguia dar sequência a essa sua jogada. As poucas vezes em que conseguiu fazer com que essa bola fosse disputada pelo alto na área, o 13 não obteve vantagem, perdeu todos os duelos aéreos, além da primeira etapa, e praticamente não levou perigo ao gol ali do alto, a área do alto. Teve o gol do Yamada aos 31, que já foi um gol de falta, bola parada. Depois a gente observando aí esse gol, a gente percebeu uma falha ali do, acho que do Henrique, não, do Henrique não, que o Henrique foi expulso lá no primeiro jogo, não jogou essa segunda partida. Mas enfim, da defesa ali do alto, que na barreira acabou não subindo o camisa número 3, facilitou para essa bola, acabou, claro, tirando o goleiro, e aí o Yamada empatou o gol, porque antes o 13, o 13 não, o alto, já havia aberto o placar ali, enfim, conseguido abrir aqui o jogo. A equipe do alto, que tentava uns lançamentos longos, também tentava acelerar o jogo à sua maneira. A primeira linha defensiva, na verdade, do 13, muito fácil de ser desmontada, de ser infiltrada. O alto percebeu isso e foi forçando o Kiko, um destaque aí da equipe do 13, da equipe do alto, na verdade, conseguindo realmente infiltrar nessa marcação do alto e dar um trabalho. Fez um salseiro ali o Kiko, e aí conseguiu a equipe do alto abrir esse placar, embora foi um gol contra, né, o primeiro gol ali do alto foi o gol aí do Leuzão, a gente confirmou, né, para a equipe do alto, mas aí depois o 13 acabou empatando com esse gol do Yamada, que o melhor do jogo, assim, disparado, né, o Yamada fez os dois gols, fez dois dos três gols do 13, inclusive gols muito bonitos, o primeiro de falta, o outro de fora da área, e aí depois ele deu passe para o gol do Xande, que foi o gol da virada aí da equipe do Galo. Então, o Yamada realmente foi o melhor dessa partida entre 13 e alto esporte. Então, a gente teve no primeiro tempo um alto mais reativo, tentando aqueles lançamentos mais longos também ali para os seus pontas, mas não conseguiu produzir tanto, não criou tantas chances aí de gol. Aí a gente vem para o segundo tempo, onde o 13 foi melhor do que a equipe do alto esporte, o 13 conseguiu ficar mais com a bola, conseguiu finalizar mais, conseguiu pisar mais na área do alto, tanto que conseguiu virar esse jogo, fazer o 2x1 com o Yamada, com um gol de fora da área, mas continuou com a mesma tônica, só que ela tendo mais efeito já na segunda etapa. acionar os seus pontas, em especial o Xande, jogador jovem, foi o último reforço anunciado pelo Galo, jogador de 21 anos lá de Alagoas, começou ali no Asa, e aí o Xande conseguia vencer mais. O alto até tentou, depois que o 13 foi forçando esse jogo pelas pontas, até tentou fechar um pouco mais essa marcação, só que o Xande tinha uma qualidade para acabar vencendo esses duelos, conseguia chegar à linha de fundo e cruzar. O 13 desperdiçou algumas chances, mas depois conseguiu, como eu disse, virar esse jogo com o Yamada. Depois o alto foi lá, aos 26, no rebote do goleiro, o Kiko, que é um destaque dessa equipe do alto, já foi ali na primeira partida contra a Queimadense, e continuou nessa partida sendo mais um referencial nessa equipe para o jogo fluir. Inclusive é um cara também que se apresenta para finalizar, e o gol dele aos 26 do segundo tempo provou isso. Jogo empatado, 2x2, o alto não conseguiu criar tanto depois desse gol de empate, teve algumas oportunidades, mas o 13 continuou melhor, mesmo tomando esse empate. Foi forçando novamente, trabalhando de novo pelas pontas, e aí teve uma grande oportunidade com o Xande, que sobrou uma bola para ele ali livre na área, ele acabou perdendo, mandando para... No goleiro, na verdade, ele tinha outras opções de passe dentro da área, mas optou por fazer a finalização, acabou chutando além no Vladimir, que fez também uma grande defesa, bem posicionado, livrou esse terceiro gol, mas não conseguiu livrar ali o do Caio, que recebeu do Yamada, e fez uma bela finalização dentro da área, não deu chance para o Vladimir, isso já quase no fim ali do jogo, e aí essa virada, essa grande virada da equipe do 13, que termina essa terceira rodada como líder. O 13, eu acho que é uma das poucas equipes que fez todos os jogos, desde a primeira rodada, a gente teve algumas equipes estreando agora há pouco, como é o caso do Serra Branca, que estreou lá na segunda rodada. São Paulo Cristal, acho que também fez todos os jogos, São Paulo Cristal era o líder, só que o Campinense teve um jogadeado agora, o próximo, mas já tem os três jogos, não vai fazer o da quarta rodada, pelo menos não agora, era o jogo contra o Nacional, eu acho, só que vai ter, seria quarta-feira, e aí isso ficou para o dia 8 de fevereiro, porque o Campinense vai jogar sábado contra o Fortaleza, lá em Fortaleza, e aí por isso pediu esse adiamento, a FPF, como um acordo ali com o Nacional, acabou acatando. Mas hoje, a preço de hoje, a gente tem um líder como o 13, que tem seis pontos, é a mesma pontuação de São Paulo Cristal, só que o 13 tem um melhor saldo de gols, o 13 marcou cinco gols e tomou quatro, e o São Paulo Cristal marcou quantos gols? Três gols e marcou três gols, mas a gente, e tomou três gols, a gente está vendo a preço de agora, uma tabela até interessante, né? Se o campeonato terminasse hoje, nós teríamos aí passando para a próxima fase 13, São Paulo Cristal, Souza e Campinense. O 13, a gente sabe que o principal objetivo da equipe galista é fazer calendário para o ano que vem. Para fazer calendário para o ano que vem, a equipe precisa ir para a próxima fase. Agora, é importante pontuar que, embora o 13 tenha tido essa vitória diante aí da equipe do AutoSport, o técnico William de Matias vai ter muito trabalho para ajustar essa defesa do galo. Você que é torcedor do 13, que está nos ouvindo, eu sei que você tem que comemorar mesmo, tem que confiar mesmo, porque esse é o lugar do torcedor. Mas essa torcida do 13 preocupa. O próximo jogo do 13 é contra o Botafogo, aqui no Almeidão, aqui em João Pessoa. E olha, ao preço do que a gente vê agora, não que o Botafogo seja o melhor time do mundo, longe disso, mas com certeza vai dar mais trabalho, pelo menos é o que se espera, né? Enfim, tudo pode acontecer, mas a preço de agora vai dar muito mais trabalho do que deu o AutoSport. E essa torcida, essa defesa do 13, precisa ficar muito atenta, principalmente com relação à marcação ali, nos pontas adversários, dá muito espaço. Os pontas adversários têm espaço para receber, para dominar, para entrar e para finalizar, para fazer passe, para fazer cruzamento, para tabelar. Então, a equipe do 13, a defesa do 13, tem que ficar atento. O técnico William de Matia vai ter um trabalho ao longo dessa semana para ajustar essa última linha, e principalmente esse encaixe, nos pontas adversários. O Botafogo tem alguns pontos que dão muito trabalho, o próprio Leilson, né? É um cara de velocidade que pode dar muito trabalho à equipe aí do 13. Então, um jogo difícil para a equipe galista, mas que conquistou uma vitória importante aqui em João Pessoa. Com o seu mando de campo, acabou a torcida do 13. Pelo menos uma parte dela se fez presente, comemorou bastante. Também tinha torcedores do alto lá na arquibancada Sol, como a gente chama, marcando presença. A torcida do alto, embora não muito grande no momento, mas é uma torcida que apoia, que faz o barulho que dá. Esteve por aqui, infelizmente, até o momento, em dois jogos, não conseguiu ver uma vitória aí da sua equipe. A torcida do alto, né? Empatou com a queimadense na quarta-feira da semana passada e agora amarga essa derrota aqui no Almeidão em João Pessoa. Deixa eu aproveitar, trazer o histórico, né? Desse duelo aí do alto contra o 13. São 45 jogos, no caso agora 46. 26 vitórias do 13, 9 do alto, 11 empates para cada lado. O 13 já marcou, tinha marcado 80 gols, agora marcou 83 no alto. O alto marcou 43 no 13. O último confronto dessas equipes tinha sido lá em fevereiro de 2018, quando o 13 tinha vencido por 1 a 0. No ano passado, o alto já estava, né? Na primeira divisão do estadual, mas as equipes não ficaram no mesmo grupo. E aí, por isso, não se enfrentaram. Então, já fazia um tempo aí que tinha havido esse duelo entre a Altsport 13. O último melhor para o 13, novamente agora, melhor para o Galo, que sai com essa vitória importante aqui. Como a gente disse, o principal objetivo do 13 é fazer calendário para o ano que vem. Não conseguiu fazer isso. No estadual do ano passado, a equipe terminou em quinto na colocação geral. Então, foi realmente um jogo, um campeonato ruim no ano passado para o 13. Quer fazer diferente este ano. E vamos ver se a equipe consegue aí. Tanto que essa quinta colocação, que eu falei do 13, foi ruim até para a questão da Copa do Nordeste. A gente lembrando que o 13 ficou fora da pré-Copa do Nordeste, justamente por causa da posição no estadual que ocupou no ano passado. Se esperava que o critério, o primeiro critério, a gente sabe que é o campeão estadual. No caso, o campinense já estava lá na Copa do Nordeste. Mas para a pré-Copa do Nordeste, a esperança do 13 é que o primeiro critério fosse o estadual. No caso, quem entraria por esse critério seria o Botafogo. E o segundo critério, o ranking. E aí, quem entraria seria o 13, porque depois do Botafogo, o 13 é o segundo melhor ranqueado aqui na Paraíba. Só que aí, a CBF definiu como primeiro critério o ranking. E aí, quem entrou foi o Botafogo. E o segundo critério estadual. E aí, o Souza foi melhor que o 13 no estadual do ano passado. Na verdade, o Souza eliminou o 13 na repescagem do ano passado, pelo placar de 1 a 0, quando o 13 foi eliminado. Então, o 13 ficou sem Copa do Nordeste, ficou só com o Paraibano, e aí ficou sem calendário para esse ano. Mas quer realmente, em 2023, fazer um estadual diferente, fazer um estadual melhor. Trouxe diversos jogadores, tem uma média de idade ali de 26 anos, é um time jovem. Trouxe o William de Matia para a sua primeira experiência aqui no futebol nordestino. O Yamada também, esse destaque que a gente falou, o camisa número 10 da equipe, também está tendo a sua primeira experiência no futebol nordestino, e realmente fez bons jogos, não só o de hoje. Eu comentava ao longo da partida, o Yamada, ele já jogou bem contra o São Paulo Cristal, jogou bem contra o Nacional, embora tenha havido a derrota aí do 13, mas jogou ainda melhor hoje, fazendo os dois gols da partida, inclusive gols bonitos, e dando o passe para o terceiro gol, além, claro, de dar muito trabalho para a equipe aí do Auto Esporte na noite de hoje. Deixa eu chamar Iago Ságui.